Vamos passar para o Rodrigo, já abrindo esse tweet dele, que é bem interessante, de fato, que fala sobre a questão do Hitler, quando surgiu e foi subestimado. Então, está aqui, Rodrigo. Quem é o Mark Jacob? É interessante. O Mark Jacob foi editor do jornal em Chicago, Chicago Tribune. E ele, inclusive no perfil dele, ele coloca assim, ex-editor do Chicago Tribune e atualmente autorizado agora a ter opiniões políticas, porque é uma ironia de que antes ele não podia ter essas opiniões políticas. É uma conta muito interessante para se acompanhar de um norte-americano e tal, e ele faz a crítica da imprensa. E ele foi buscar, Léo e Florestan, um artigo de 1922 sobre o Hitler. E sabe o que o New York Times dizia sobre o Hitler? Mais ou menos o seguinte, em 1922, quando o Hitler ainda estava longe de chegar ao poder, estava começando a montar o maquinário político que depois o levaria ao poder. Ele diz o seguinte, o New York Times, esse antissemitismo que ele manifesta não é tão grave, não é para valer. É um recurso retórico para mobilizar os seus apoiadores, para trazer mais gente para o partido dele. Então, é como se dissesse assim, não é para levar a sério, ele fala demais. Gente, isso me lembrou tanto que uma parte da elite brasileira e da imprensa brasileira fez com o Bolsonaro. Eu ouvi isso de muita gente. Vocês ficam preocupados à toa, o Brasil tem instituições e vai colocar freios. Isso aí ele faz, é para fazer agitação, o Bolsonaro, né? E deu no que deu na Alemanha. Eu acho que aqui nós vamos conseguir colocar um freio mais cedo no Bolsonaro. Mas olha o estrago, gente, olha o estrago. Então, eu achei muito feliz essa descoberta, esse tweet do Marc Jacob, que é um jornalista dos Estados Unidos, indo buscar no maior jornal, no mais importante hoje, eu não sei na época se o New York Times já era tão importante, em 2022, mas imagino que sim. Como é que subestimou o Adolf Hitler? Como é que subestimou o Adolf Hitler? Da mesma maneira que a elite brasileira subestimou um sujeito que dizia que não estuprava a mulher porque era feia, debochava dos negros quilombolas, dizia que ia fuzilar os opositores. E tudo isso foi levado como uma brincadeira. Idolatrou um torturador numa sessão na Câmara dos Deputados. Tudo isso foi... as pessoas falavam disso quase rindo. Um programa de televisão aqui no Brasil tratava o Bolsonaro como um bobo da corte. O Hitler era também visto como um maluco que fazia discursos nas cervejarias de Munique. Chegou ao poder e o estrago foi gigantesco. Aqui acho que nós não vamos conseguir botar um ponto final nesse estrago ou botar um freio nisso tudo um pouco antes. Agora o estrago também já é gigantesco e está na conta de uma parte dos jornalistas brasileiros e de uma parte da elite brasileira. Alguns aí arrependidos agora, né, Léo? Tchau! 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 Tchau!